Oi pessoal, a partir de agora as principais notícias da semana. Entre os assuntos de hoje, a programação da Semana da Pátria, que terá abertura aqui em frente à Prefeitura. Está no ar o Sextou Jaraguá. Na segunda-feira, dia 4, acontece aqui na frente da Prefeitura a abertura da Semana da Pátria. A homenagem cívica que comemora os 201 anos de independência do Brasil começa às 9 horas. A programação continua na terça, no 14º Batalhão de Polícia Militar, e na quarta-feira, no Senai. Na quinta, dia 7 de setembro, o desfile cívico será na Rua Reinaldo Rau, a partir das 9 horas. Toda a população está convidada a participar. E falando na Semana da Pátria, estão acontecendo até o dia 12 de setembro os Jogos Escolares da Semana da Pátria, não é mesmo, Clarissa? Isso aí, Sandra. E esses jogos envolvem mais de mil alunos de 35 escolas públicas e particulares do município. Eu estou aqui na frente do ginásio Arthur Miller, um dos locais de competição, para dizer que estão sendo disputadas oito modalidades esportivas nesse evento, sendo elas atletismo, basquete, futsal, handebol, natação, tênis de mesa, vôlei e xadrez. Todas nos naipes feminino e masculino. Os jogos acontecem na Arena, na Areninha, Arcepum, no Centro de Treinamento de Tênis de Mesa, no Acaraí e aqui no ginásio Arthur Miller. E na área da saúde, Jaraguá do Sul agora conta com um ambulatório de reabilitação neurológica com bloqueio neuromuscular, que utiliza toxina botulínica nos pacientes. O espaço funciona na Policlínica 2 e possibilitou acesso mais facilitado e maior agilidade nos atendimentos, já que até então esse tratamento era feito somente em Florianópolis. Após um ano de trabalho do primeiro museólogo da Prefeitura, Gustavo Voltolini, os museus municipais já passaram por caracterização, planejamento conceitual, diagnóstico e objetivos estratégicos que fazem parte da primeira fase do plano museológico, que está sendo elaborado pelo profissional. E é só por meio desse plano que se tem uma ideia da situação dos museus e se pode projetar as melhorias a serem feitas. Voltolini quer tornar o Museu Histórico de Jaraguá referência no Estado. Na área de obras, mais seis ruas vão receber asfalto nos próximos meses e um trecho de um quilômetro e meio da rua Roberto Zimann terá recuperação asfáltica. A abertura das propostas das empresas interessadas aconteceu nessa semana na Prefeitura. As ruas contempladas nessas licitações são Roberto Zimann, Egon Corr, Luiz Espésia, Papa Paulo VI, Paulina de Matepícoli, Vitório Prade e Rudolfo Engelmann. E voltou a acontecer neste ano o baile de debutantes da terceira idade de Jaraguá do Sul. O evento aconteceu no sábado passado no Clube Vieirense, com 22 debutantes. Também aconteceu no sábado passado o Dia da Família na Escola. A iniciativa movimentou 21 mil alunos, cerca de 42 mil familiares e quase 3 mil servidores. Centros de Educação Infantil e Escolas desenvolveram atividades recreativas e culturais, além de exposições dos trabalhos desenvolvidos durante o ano. E depois desse resumo de notícias da semana, voltamos com você aí, Sandra. Tá certo, obrigada, Clarissa. E nós encerramos com imagens das armadilhas fotográficas do programa de monitoramento de fauna da Fujama, que foi retomado em março desse ano. Foram vários registros de animais, alguns até ameaçados de extinção. As câmeras também registraram a presença de caçadores, infelizmente. A Fujama pretende divulgar todos os detalhes do trabalho de monitoramento de fauna no mês de outubro, no aniversário da entidade. Siga a Prefeitura nas redes sociais. Um bom fim de semana e até a próxima sexta, pessoal.